O cantar dos passarinhos, de madrugada acordei Por ver o centro eu sorri, no magoado eu cantei Dentro da linda gaiola, meu passado eu recordei Das florestas onde eu nasci, e das flores que eu amei Muitos me recomendavam, mas porém nada valeu No jardim onde eu cantava, linda flor apareceu Seu perfume me iludiu, sua cor me convenceu Na gaiola do amor, a morena me prendeu Vivo como um prisioneiro, por você minha querida Tu és a mais linda flor, que por mim foi escorrida Teu sorriso é meu consolo, na gaiola dessa vida Quero fugir, mas não posso, não encontro mais saída Teus olhos foi ó salpão, teu carinho uma gaiola Você diz que o meu cantar, é o prazer que te consola Isso é certo moreninha, escuta o que eu digo agora Na gaiola do amor, só canta aqui na amor A gaiola do amor, só canta aqui na amor A gaiola do amor, só canta aqui na amor A gaiola do amor, só canta aqui na amor